Muito bem, te vendo aqui ao lado do mestre Shen Kiyomei, que agora tem esse título, né? E é um dos grandes instrumentistas do Shakurati aqui no Brasil e do Japão também, né? Tudo bem, Shen? Tudo bom, boa noite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Shen, nós estamos comemorando 120 anos da Amizade Brasil-Japão, né? Eu acho que na área cultural você é um dos expoentes e poderia falar também sobre o significado dessas amizades, dessa integração Brasil-Japão ao longo desses 120 anos. Eu acho que muito mais que as relações comerciais também, hoje as relações socioculturais, elas estão mais intensas entre o Brasil e o Japão. Eu particularmente na área da música, na área de cultura, né? Tenho percebido isso, não só por parte dos brasileiros, dos nisseis, mas também da parte do governo japonês, incentivando os conceitos e o intercâmbio. A própria Fundação Japão também está tendo, e o consulado, um papel muito importante nisso. No mês passado eu fiz uma palestra na USP de Shakurati, que foi uma coisa inédita, né? Foi um curso de dois dias, falando da história do Japão e do Shakurati. E em novembro eu vou fazer um concerto 120 anos em Kagurazaka, no festival que tem em Tóquio, um dos maiores festivais que tem de arte em Tóquio, fazendo um concerto lá e um concerto no Unguaku no Tomohol, que é uma sala de concerto muito importante de Tóquio também. E assim a gente vai, não só celebrando, mas estreitando mais a relação cultural, que eu acho que vale a pena também ser ressaltada. E para o nosso orgulho, um brasileiro, né? Tocando Shakurati, instrumento de picamento japonês, da melhor qualidade, né, minha professora? É, antes de ter entrevistado, mas o Kyo-mei先生, cada vez mais, está fazendo concursos e sucesso, né? Parabéns. Oめでとうございます. O Respecto de었습니다 Marketing économique nunca foi criada por aqui, por aqui, para o workroom. 30 anos. A envejei, né, Meikou Sonny? Ele até aprendeu o japonês, hein, Shen? Chotto-do-de-qué, né? Chotto-do-dequé. Devam, para uma arte japonesa é bom lembrar o público que 30 anos é o começo, não é nada. Então, Shen Kiyomi, grande mestre do Shakurati do Brasil Esperamos que esse ano seja bastante produtivo Você possa se apresentar, mostrar a sua arte Nesse ano importante das relações Brasil-Japão Disponha lá a Rádio TVNK, muito obrigado Muito obrigado